Eu queria explicar como que o Google funciona, né? A gente utiliza isso toda vez, todo dia, todo santo dia, e a gente, muitas pessoas não sabem como que o Google funciona. E é genial, gente, é genial o Google, é genial. Então, nos anos 90, o Google foi criado. E qual que foi, o que que foi a principal função do Google na época? Era fazer pesquisas na internet. Mas como que funciona essa pesquisa? O Google, ele tem uma coisa, né? Ele tem um robozinho que ele vai indexar os sites. Então, vamos lá, vamos usar o quadro branco aqui para a gente ir anotando algumas palavrinhas chaves, né? O Google, o que que ele faz? Ele tem um robô, tá? Um robô que indexa os sites. Mas como assim, Bruno? Como assim o Google tem um robô? É exatamente isso, eu não tô inventando moda, não. O Google realmente tem um robô. Não é um robô físico, né? Que anda e tudo, mas é um robô virtual. E esse robôzinho, ele vasculha a internet toda buscando o quê? Sites. E dentro desses sites, ele analisa as páginas que esses sites têm. Então, o Google, ele é uma ferramenta que lá no início foi criada para isso. Para vasculhar toda a internet buscando sites, né? E quando encontra, ele pega esse site e analisa qual é o assunto que esse site fala. E depois, ele analisa as páginas daquele site e analisa o que que aquelas páginas estão falando. Esse é o trabalho de indexação. Então, é isso que o Google faz. Ele tem um robô que fica vasculhando a internet, pesquisando sites e indexa, tá? Para quem tem dificuldade para saber o que é indexação, indexar, significa que a gente pode até mudar aqui. Ele categoriza, tá? Então, o Google, ele faz exatamente isso. Ele tem um robô que busca os sites, pega esses sites e vai categorizando cada um desses sites. Então, ele pega esse site. Aí, esse site aqui, ele fala sobre receita. E dentro desse site, tem uma página que fala sobre bolo de cenoura. Então, ele pega essa página e coloca... E quando você pesquisa sobre bolo de cenoura, vai aparecer o quê? Vai aparecer essa página que o Google encontrou. Então, basicamente, o trabalho do Google é esse. É indexar, categorizar os sites, tá? Aí, eu vou adicionar aqui, ó. E suas páginas. Porque dentro dos sites, tem páginas. E ele vai categorizar também as páginas dos sites que ele encontrar. E ele faz isso para quê? Com qual objetivo? Lógico, né? Toda empresa tem o objetivo de ganhar dinheiro. E o Google não é diferente. O Google ganha dinheiro como? Qual que é a principal forma do Google ganhar dinheiro? Ele ganha dinheiro exibindo anúncios. Então, ele ganha dinheiro exibindo anúncios. Agora, vamos parar para pensar aqui, ó. Se o Google ganha dinheiro exibindo anúncios, e o principal função do Google é o buscador, que você consegue fazer buscas, então significa que tem resultados da busca que são patrocinados? Que as pessoas pagam para aparecer na busca? E é verdade, tá? Tem uma parte, quando você faz uma pesquisa, que são anúncios. Esses anúncios, o que você vai fazer? Você vai pular, tá? Porque quando você está pesquisando uma coisa, você não está querendo, né? Você está querendo o resultado real. Você não está querendo o resultado manipulado, vamos dizer assim. Não é que é manipulado. Talvez eu usei a palavra errada. Mas um resultado patrocinado. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero comprar um celular. Aí eu escrevo no Google a marca e o modelo do celular. O que vai me aparecer? Os primeiros resultados vão ser de lojas que vendem aquele produto. E geralmente, essas lojas são patrocinadas. Lojas que pagam para que esse anúncio apareça no Google. E a pessoa clica ali naquele anúncio e compre aquele produto. Então, é dessa forma que o Google ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro exibindo anúncios para a gente, tá? Então, essa é a principal forma de renda do Google. Então, primeiro ele fez um buscador, né? Para poder categorizar, para poder indexar toda a internet. Para que as pessoas se acostumem a utilizar o Google para tudo. E dessa forma, como já criou o hábito na gente, ele consegue ganhar dinheiro exibindo anúncios, tá? Então, é assim que o Google trabalha. É assim que ele faz para ganhar dinheiro. E aí 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 E aí